Se a igreja quiser se assentar Sinta a presença dele nesse lugar agora Não tenha sobre ti Um só cuidado qualquer que seja Pois um, somente um Seria muito para ti É meu, somente meu É meu, somente meu Todo trabalho E o teu trabalho é descansar em mim Aleluia, Senhor É meu, somente meu Todo trabalho E o teu trabalho é descansar em mim Não tenha sobre ti Não tenha sobre ti Um só cuidado qualquer que seja Pois um, somente um Pois um, somente um Seria muito para ti É dele, somente dele É meu, somente meu Todo trabalho E o teu trabalho é descansar em mim É meu, somente meu É meu, somente meu Todo trabalho E o teu trabalho é descansar em mim Não temas quando enfim Não temas quando enfim Tiveres que tomar decisão Entrega tudo a ele Entrega tudo a mim Confia de tudo a mim É meu, somente meu É meu, somente meu Todo trabalho E o teu trabalho E o teu trabalho é descansar em mim É meu, somente meu Todo trabalho E o teu trabalho é descansar em mim Aleluia, Senhor Jesus Cristo Louvado seja Deus Amém Vamos adorar o Senhor Se a igreja quiser se assentar Sinta a presença dele nesse lugar Amém